Então família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola, vamos falar um pouquinho do Atlético, só que antes de começar esse vídeo só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube, ativa o sininho das notificações porque assim você vai ficar por dentro de tudo que está rolando com o seu time, no mundo do futebol, no mercado da bola, é muita coisa, então para não perder nada, nenhuma novidade, nenhuma notícia, já vai se inscrevendo no canal e ativa o sininho que isso é muito importante, chega de enrolação, então vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Atlético, o Galo está na busca por reforços, está no mercado, está sondando o mercado para ver o que encontra, para ver se encontra algum jogador de qualidade para estar adquirindo o seu elenco e o Atlético está envolvido em mais um suposto rumor, mais uma suposta negociação, mais uma suposta contratação para a equipe do Galo, trata-se do Keno mano, o Keno que está jogando lá no Pirâmides do Egito, está sendo sondado, já até começaram as conversas com os dirigentes do Keno e é oficial mano, o Galo está atrás de contratar o Keno, entrou na briga com o Palmeiras para trazer o Keno para tentar repatriar o atacante que jogou no Palmeiras há algum tempo atrás, então o Atlético buscando mais reforços, buscando mais opções no mercado, o Galo quer montar um time competitivo, quer montar um time forte para a sequência da temporada e o Atlético está na busca por trazer o Keno, porém é um pouquinho difícil porque o Pirâmides quer uma quantia um pouquinho elevada e o Atlético não tem toda essa quantia em dinheiro, trata-se de 38 milhões de reais, algo em torno aí de 10 milhões de euros, que foi o que o Pirâmides gastou na época para contratar o Keno, então eles querem pelo menos recuperar todo aquele investimento tentando vender o Keno de volta para o Brasil, o Keno já demonstrou o interesse em voltar para o Brasil, já disse que quer voltar e tem duas equipes aí nesse primeiro momento interessadas no futebol do Keno, que é o Palmeiras, que é o clube que tem dinheiro e é o Atlético Mineiro, que é o clube que no momento não tem tanto dinheiro assim, o Galo estava estudando uns métodos ali para tentar trazer o Keno e a diretoria decidiu que pode envolver alguns jogadores na negociação caso o Pirâmides aceite, os dirigentes do time egípcio já falaram que um jogador que interessa, que enche a boca assim do clube egípcio é o Xara, o Xara pode ser envolvido em uma negociação com o Keno, porém o Xara também como todo mundo sabe tem todo um embrólio com o clube passado, que o Atlético deixou de pagar algumas parcelas e tal, então tem todo esse embrólio também e isso meio que vai dificultar a negociação, então o Atlético se for contratar o Keno tem que colocar alguns jogadores ali a mais para poder negociar com o Pirâmides, só que o Pirâmides já disse que quer no cash, quer no dinheiro e se por acaso o Atlético tiver algum jogador que interesse aos egípcios, aí sim eles sentam e conversam, mas no momento um clube que está mais perto assim de contratar o Keno é o Palmeiras, porque o Palmeiras como todo mundo sabe é o clube que tem dinheiro hoje no Brasil, apenas o Palmeiras e o Flamengo estão num patamar um pouquinho mais elevado nessa questão de financiamento, nessa questão financeira, então o Palmeiras sai um pouquinho na frente aí nessa briga pelo Keno, só que o Atlético está de olho também, está na briga e se o time egípcio se interessar em algum jogador do Galo, o Galo está disposto a negociar, está disposto a liberar, nesse primeiro momento o clube egípcio demonstrou interesse no Xara, mas ainda não tem nada definido, não tem nada oficial e o Atlético vai sentar e conversar com os dirigentes nos próximos dias para ver o que pode ser resolvido nessa negociação, se o clube egípcio se aceitar, beleza, negociação em andamento, negociação para frente, se eles não aceitarem, eles vão negociar de outra maneira o Keno e muito provavelmente ele virá para o Palmeiras. Vídeo mais encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, que isso é muito importante, se inscrevam no canal para ficar por dentro de tudo o que está rolando, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, porque assim você receberá todas as notificações aqui do canal, aí no seu celular e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.